E aí, Vaguinha! Inter e Boca, o que que tu acha? Vou falar agora no vídeo sobre isso e vou apresentar números interessantíssimos de Eduardo Cudê contra o Boca, quando ele treinava Rosário Central e depois o Racing de Avejaneda. É agora no canal do Vaguinha. Bora, pessoal! Primeiro vídeo depois de chegar a 30 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que tem acompanhado o canal do Vaguinha aqui. Estou me esforçando ao máximo para produzir o maior número de conteúdo para vocês aqui. Espero que estejam todos gostando. Indique para os amigos, deixe o joinha, comenta aqui embaixo, te inscreve, né, se você está vendo e ainda não se inscreveu. Te inscreve e ativa as notificações, porque é muito importante. Você vai receber imediatamente, quando o Vaguinha publicar um vídeo, imediatamente você vai receber o vídeo na tela do seu computador, na tela do seu celular. Internacional e Boca Juniors, hein? Vou falar sobre o Inter agora aqui, sobre a classificação do Internacional para as oitavas de final em segundo do Grupo E. E aí no sorteio realizado nesta sexta-feira, pintou boca na vida do Internacional. Vocês já devem ter visto aí em todos os lugares, né, mas não custa a gente lembrar, colocar na tela aí, como ficou as oitavas de final, de que lado o Inter ficou, de que lado ficou o Palmeiras, barbadinha da hora para o Palmeiras, hein? Vamos lá, Guarani e Grêmio, Guarani do Paraguai e Grêmio, lá na ponta de cima, deste lado das oitavas. LDU e Santos, Racim de Avejaneta e Flamengo, Internacional e Boca, independente de Del Valle Nacional de Montevideo, já passando lá para o outro lado, com Atlético Paranaense e River Plate, Libertai e Jorge Wilstermann e o Delfim contra o Palmeiras. O Palmeiras se deu muito bem nesse sorteio realizado no Paraguai. Pessoal, o Inter vai enfrentar o Boca. Como é que foi a repercussão na Argentina? Print da tela do site do jornal Olé, lá da Argentina, olha só. Tem uma foto aí do Carlito Tevez, sorrindo, com a manchete, dizendo que o Boca terá pela frente o Internacional de Eduardo Cudê e D'Alessandro. Será que o Olé está ironizando de alguma forma? Para quem não sabe, o jornal Olé da Argentina, ele tem por característica manchetes, ou capas de jornal, do seu jornal, do jornal Olé e do seu site também, muito criativas, assim. Então, essa foto aí com o Tevez sorrindo, dando uma gargalhada relacionada ao Internacional, muita gente pode pegar e olhar. Ah, mas estão menosprezando o Internacional, estão brincando com o Inter. Não, faz parte da característica deste jornal argentino. Pessoal, fiz uma rápida pesquisa sobre Eduardo Cudê contra o Boca. Eduardo Cudê, para quem não sabe, treinou o Rosário Central, lá da Argentina, e depois o Racing Clube de Avejaneda. E nessa rápida pesquisa que fiz, peguei quatro jogos do Eduardo Cudê. Em 2017, deixa eu olhar aqui para não me perder. Pelo Rosário Central, em 2016, já ia me perder, ó. Em 2016, pela Copa da Argentina, Eduardo Cudê comandando o Rosário Central. Fez 2x1 no Boca. E depois, jogando na Bombonera, aí pelo Campeonato Argentino, empatou em 1x1. Então, comandando o Rosário Central, em 2016, ele não perdeu para o Boca Juniors. E aí ele foi para o Racing, onde foi campeão argentino. Com o Racing, ele empatou 2x2, lá no El Cilindro, o estádio do Racing, 2x2, no dia 7 de outubro de 2018. E na Bombonera, ganhou, no dia 18 de outubro, ganhou do Boca por 1x0 com o gol do Zaracho, que foi contratado recentemente pelo Atlético Mineiro. Então, em quatro jogos, Eduardo Cudê tem duas vitórias e dois empates contra o Boca. Números muito bons. Muito bons, o técnico Eduardo Cudê sabe jogar contra o Boca. Aí vocês vão me dizer, ah, Vaguinha, mas mudou, não é mais. O Boca mudou o time. O Cudê não comanda Rosário nem Racing, ele comanda o Internacional. Não, tudo isso é verdade. Mas os times têm as suas características, né? Os clubes possuem essas características. E o Eduardo Cudê, comandando Racing em Rosário, jogou na Bombonera, se portou muito bem comandando esses times na Bombonera, empatou um jogo, ganhou outro. E com torcida. Então, os jogos contra o Boca Juniors, tanto na Argentina, quanto no estádio Beira Rio, serão sem torcida. Tudo indica isso, pelo menos, a não ser que haja uma modificação aí muito rápida nas coisas. Mas a tendência é que seja sem torcida. Então, esse fator local do Boca não tem mais. E o Eduardo Cudê certamente conhece os caminhos, sabe como apertar o Boca na Bombonera, sabe como jogar contra o Boca fora de casa. Então, eu acho que essa é a grande notícia da sexta-feira. Claro que ninguém queria pegar o Boca. Torcedor do Internacional perguntasse se queria pegar o Delfim, né? Queria pegar o Jorge Wilsterman. Aliás, o único time pequeno, entre aspas, que estava no pote 1, não era o Jorge Wilsterman da Bolívia. Claro que o torcedor queria pegar o Jorge Wilsterman, mas não deu. Vem o Boca e não há motivo para desespero, no meu entendimento. Trouxe números importantíssimos de Eduardo Cudê comandando o Inter, provando que ele sabe jogar contra o Boca. É duelo de igual para igual. Não dá para dizer aqui quem passa. Se passa Inter, se passa Boca. Duelo de igual para igual, Inter em totais condições de avançar as quartas de final, no meu entendimento. E para fechar, a Comebol ainda não divulgou as datas oficiais, né? Não tem a data e horário marcados ainda de Inter e Boca, nem do jogo de ida, nem do jogo de volta. Mas as possíveis datas são entre 24 e 26 de novembro, né? Esse jogo no estádio Beira-Rio, jogo de ida. E entre os dias 1 e 3 de dezembro, 1º e 3 de dezembro, a volta em Buenos Aires, na Bombonera, na Argentina. Grande clássico do futebol sul-americano, internacional e Boca. Dois gigantes, dois campeões, multicampeões irão se enfrentar. E eu não arrisco a dizer aqui quem vai passar para a próxima fase. O que eu sei é que o Inter está inteiro e tem um técnico preparado para chegar lá e passar as quartas de final. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau.